Senhoras e senhores, tudo bem? Sauda a todos com a paz de Cristo. Nesse vídeo você vai saber de tudo. Carro Arrombado, Michele Bolsonaro, nós vamos falar do Gustavo Gai também, o pessoal do 8 de janeiro, Alistia, tudo que você precisa saber agora. É importante que você se inscreva nesse canal, que você curta e compartilha. Esse canal é novinho, tá? Tá? Preparado para poder levar a informação para você. Muito obrigado. Vamos lá, vamos ver o saldo agora da operação da Polícia Federal. Logo em seguida nós vamos trazer mais informações sobre a polêmica do Lula, hein? Porque a Polícia Federal aponta o deputado Gustavo Gai como sendo figura central de uma organização criminosa que teria o objetivo de desviar verbas parlamentares. Segundo o delegado do caso, o Gai era autor intelectual e dava ali a última palavra dentro do grupo. Quem vai explicar tudo para a gente é a repórter Thaisa Medeiros com os detalhes ao vivo aqui de Brasília. Thaisa, é sempre bom a gente começar só dizendo que trata-se de uma investigação. E a gente sabe que é sempre muito pesado, né? Quando vem à tona uma investigação, é deflagrada uma operação, fica a foto da pessoa, né? A gente tem que noticiar, é o nosso trabalho noticiar e que depois, no fim das contas, a investigação, o julgamento pode concluir de uma maneira diferente do que pensam os investigadores. Mas claro, a gente está na fase de falar sobre o que as investigações apontam. E é isso que você vai trazer para a gente. Boa tarde. Exatamente, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo que está aqui com a gente. Essa apuração, até agora, tem apontado justamente que o deputado federal Gustavo Gai é o mentor intelectual dessa organização criminosa que, segundo a apuração até o momento, diz que há uma estrutura definida com tarefas divididas para cada um dos integrantes. Além dele, essa operação de hoje também abordou outras 15 pessoas, então, envolvidas nesse esquema fraudulento. O que a apuração diz até agora, então, é que esse grupo atuava para desviar emendas parlamentares que estavam sobre a rúbrica de Gustavo Gai, que tem direito a uma cota das emendas parlamentares, mas que estava sendo utilizada aí para fraudar, utilizando a fraude de documentos e também utilizando verba pública para manter empresas privadas. É isso que concluiu a investigação até o momento. Então, essa falsificação de documentos e também o desvio desses recursos para empresas. Ele seria a figura central dessa organização criminosa e, segundo o delegado responsável, não restou dúvidas desse fator. Como se deu a ordem desses fatos, então? A Polícia Federal, a PF, pediu... Esse pedido de busca e apreensão foi feito em 23 de setembro. Aí, no dia 3 de outubro, a Procuradoria Geral da República, a PGR, acatou esse pedido e aí, no dia 18 de outubro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a realização dessa operação. Gaiar, então, é investigado pelos crimes de lavagem, desvio de dinheiro, falsificação de documentos e associação criminosa. O que aconteceria é que os desvios das emendas parlamentares eram feitos para manter uma empresa de inglês, que é a Gaiar e Gaiar, que é uma escola de idiomas que é gerida justamente por Gustavo Gaiar. E, além disso, essa verba pública era utilizada para isso e também havia falsificação de documentos e uma outra empresa, que é Desfazueli, que era justamente para a lavagem de dinheiro. Então, tudo isso foi estabelecido aí nessa investigação, são fatos que ainda estão sendo apurados, segundo a Polícia Federal. E aí, esses desempenhos de demandas eram feitos por meio dessa loja, esse CNPJ. Segundo a investigação, também, assessores e auxiliares do deputado sabiam de todas as informações. Além dessa busca e apreensão que foi feita, então, foi identificado um HD, um SSD, que também armazena dados, e um celular. Então, além de Gustavo Gaiar, outras 15 pessoas estão no alvo dessa operação. Tá aí. Incluiu o Gaiar também no 8 de janeiro, né? Porque ele financiou o 8 de janeiro com dinheiro público, que nem deputado ele era. Eu falei que eu não ia rodar mais vídeo do Silas Malafaia, mas esse eu preciso rodar. Eu peço desculpa a você, que eu não estou cumprindo com a minha palavra. Mas esse você vai gostar. Olha o que o Malafaia postou aqui, pessoal. Não meto o Malafaia, não. Agora eu tenho que postar, né? Tá. Isso aqui. Sobre a live do Marçal e do Bozo. Olha aqui, ó. Pablo Marçal e Guilherme Bozo. Pessoal, ó. Eu estou provando que foi ele. Deixa eu aumentar aqui. Eu estou provando que foi ele. Olha lá. Malafaia, olha lá. Tem quatro horas que ele postou, tá, pessoal? Eu não estou inventando nada aqui, não. Eu vou voltar aqui para vocês, porque ele estava pequeno aí. Perdão. Olha aqui, ó. Ó. Pablo Marçal e Guilherme Bozo. Tchau. Vai, Malafaia. Vai lá. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Agora faz o MST. Sirius Malafaia escreveu ali na legenda. Essa é para você rir muito. Ele colocou na legenda. Está no Twitter dele, tá? Quem quiser ali comprovar, está lá. Eu sei lá. Eu não achei que o Marçal se bandeou, não, para o lado do Bozo. Eu, particularmente, não achei. Eu posso estar errado, viu, pessoal? Mas eu observei bem, eu assisti toda a live e eu não achei, não. O que você achou? Escreve aí. A sua opinião é importante. Se você achou, pessoal, não tem problema. Tá? A democracia é isso. Eu, às vezes, concordo, não concordo. Você também. E a gente se respeitar. Eu não achei. Sabe o que eu não achei? Porque o Marçal não convidou somente o Boulos. Ele convidou os dois. Agora, se o Marçal tivesse feito apenas uma live... Ô, Boulos, vamos fazer uma live? Aí, deixar do Ricardo de fora? Aí, sim. Mas ele convidou. E o Nunes não quis ir? Eu sempre falei, né? Que o Nunes é resinza. Ele é um cara que não arrenda o pé, não. Tá? Uma informação que chegou para mim, até inusitada. No Tribunal Superior Eleitoral, ele vai realizar mais um teste de integridade dos sistemas, das urnas eletrônicas. Viu, pessoal? Tanto na recepção, quanto na totalização dos votos. Com o objetivo de aumentar a credibilidade do equipamento que será utilizado no segundo turno das eleições. Viu? A verificação de autenticidade e integridade dos sistemas eleitorais ocorrerá no sábado. Amanhã. Véspera do pleito. Pessoal, uma informação que chegou agora para nós é que o Alexandre de Moraes acaba de votar para condenar o Gustavo Gá em outro processo, tá? É outro processo já. Que ele chama ali, segundo o Moraes, ele chama o senador Wanderlain Cardoso de vagabundo. E aí, o processo está... Alexandre de Moraes vota para tornar Gustavo Gá em réu, o calúnia de infamação e injúria por chamar o senador Wanderlain Cardoso de vagabundo. A defesa de Gá em manifestação no processo afirmou que as declarações estão protegidas pela imunidade parlamentar. Mas nós sabemos que no Brasil não existe imunidade parlamentar, né, pessoal? Ela é relativa, né? Quem decide isso é o Supremo. A Érica mesmo, aquela deputada, ela, por exemplo... Ei, pessoal, ei! Acho que falhou um pouco aí, né? Então, para vocês... A deputada Érica mesmo escolhambou a Michele, xingou a Michele, a Michele entrou com o processo. O Supremo não aceitou. Falou que ela está protegida... Tá, está protegida, mas e aí? O Gá não está? Vamos dar sequência aqui, vamos lá. Verem aí a confiabilidade das urnas eletrônicas. Ela vai passar por mais uma perícia, então, amanhã, tá bom? Antes das eleições. Carro é arrombado. Carro é arrombado. Carro é arrombado. Olha aqui, ó. Carro de irmão de Michele Bolsonaro é arrombado, pessoal. Veja bem isso aqui, ó. A gente... Deixa o carro estacionado, aqui, estacionamento público. Para poder trabalhar. Aí a gente volta. O carro está a condição que está. Essa é a condição. De repente, trabalha para pagar imposto, para acontecer esse tipo de coisa. E é porque não tem nada dentro do meu carro. Não deixei nada. Mas a gente volta e encontra o carro nessa situação aqui, ó. No centro de Brasília. Fantástica. Esse homem é irmão da... É irmão da Michele Bolsonaro, tá? Ele é irmão... Ele é fotógrafo. O nome dele é Eduardo Torres. Ele é irmão da Michele Bolsonaro. Ele teve o carro arrombado no centro de Brasília, agora há pouco. Então, é o seguinte. O que foi observado nisso tudo aí? Ele não tinha nada dentro do carro, pelo que eu estou vendo aqui. E também um fato curioso é que tinha dezenas de carros ali estacionados, tudo num bate, tipo um bate, assim, né? Público, né? E somente o carro dele foi arrombado. Somente o carro dele. Então, ele tem que ficar esperto também, o irmão da Michele, porque pode estar de olho nele também. Hoje, pessoal, está muito difícil e muito perigoso. Se você analisar a situação do Gustavo Gaia, na decisão do Moraes, ele já estava sendo monitorado com sigilos ali, ó. Todos entregue a Moraes, antes mesmo. O Moraes já vinha acompanhando ele. Então, pessoal, o que chama o alerta a nós é o quê? Nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro? O Xandão está vigiando todo mundo, o tempo todo? Será que o que eu clico na internet... Pô, 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 será que estão me vigiando? Pesquisa alguma coisa. A Polícia Federal já está de olho em mim? O nosso celular se tornou uma arma contra nós mesmo? Para onde você vai, você leva o celular? Para lá e para cá? Você vai fazer qualquer coisa, é aquela negócio que você tem que ficar. Vira o rosto para puta que pariu. Vira o rosto para lá, para lá, aquele trem chato. Tudo agora você tem que fazer, virar o rosto para lá e para cá. Será que estamos sendo monitorados o tempo inteiro? É a pergunta que eu faço a você, meus irmãos. Está muito estranho, tá? Muito estranho. Essa decisão de hoje... O que me chamou a atenção, eu já falei com vocês isso umas três vezes, foi um homem que pesquisou, né, na internet, aonde que o Lula ia estar aquele dia. No qual hotel? E a polícia bateu na casa dele. Será que se você pesquisar alguma coisa do Lula, você já entra em rota de confronto com a polícia? Se já se torna um suspeito, pode ser. Pode ser que nós estamos sendo monitorados o tempo inteiro. E o Elon Musk não queria que isso acontecesse com nós. Ele foi o único que bateu de frente com o sistema, e o sistema foi lá e multou ele, né, em 28 milhões de reais. Foi isso? 28 milhões de reais. Estamos lascados. Me ajuda a curtir, me ajuda a compartilhar. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.